Hoje eu trouxe pra vocês um convidado muito, muito, muito especial e profissional, o Wagner Satoshi Kumemura. Ele é... Sou fisioterapeuta, acupunturista, RPGista, posso ser instrutor de pilates, quiropraxista, dieta e fitoterapia chinesa e pirâmide alimentar. A pessoa não sabe brincar. Vocês acham que eu vou trazer uma pessoa ruim aqui, gente? A pessoa fez tudo. Eu trouxe ele aqui hoje pra gente conversar sobre possíveis lesões e como que a gente pode evitar, tanto para adestradores, banhistas e tosadores, você que tem um cachorro que leva pra passear, é um cachorro forte, você tem que segurar. Até veterinários podem se beneficiar dessa aula que a gente vai ter hoje sobre o nosso corpo. Muito obrigada por você estar aqui, viu, Wagner? Muito obrigada, Aninha, pelo convite e eu fico muito zonjado pelo que você ter me chamado pra fazer essa entrevista. Você é meu parceiro, meu amigo e você já está ajudando o meu joelho há muito tempo, né? Joelho, coluna, o que precisa é o que vai vir dentro dela. Bom, gente, então é isso. Vamos pro vídeo. Eu sou a Aninha Campos, adestradora. E eu sou o Wagner, fisioterapeuta. E você está no canal da Cão e Foco Educação Canina. Segue a vinheta! Se você quer aprender como que você faz pra se proteger, pra proteger o seu corpo dessa cachorrada pesada, se inscreve no canal, então se inscreve, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo pros seus amigos, para os seus parceiros de trabalho, segue as nossas redes sociais, que a gente está sempre postando o dia a dia lá. Conheça também o trabalho do Wagner, ele tem Instagram e Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês acessarem. E ele atende no consultório aqui em Santo André. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre o seu consultório. O meu trabalho, eu atendo aqui no consultório, tenho um regresso com um parceiro meu aqui, os dias que ele não está atendendo, eu estou atendendo. Eu atendo também em domicílio, atendo em uma outra clínica e um box de crossfit na Queirozfit também. Fora isso, eu atendo nas casas das pessoas. É isso aí, ele atende particular também, faz massagem, faz tudo, né? Faz tudo. Coloca o corpo todinho no lugar. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Eu trouxe você aqui hoje, Wagner, porque eu acho que tem uma carência absurda de informação para os profissionais que trabalham com cães, né? Que são animais pesados, são animais fortes, exigem muito do nosso corpo. E o que os adestradores fazem hoje, muitas vezes, é... Há um abuso corporal, né? A gente usa muito má postura, a gente tem que fazer força em momentos inesperados, a gente se machuca, né? Tem muito treinador que tem problema no pescoço, na escápula, no braço, no joelho. Eu sou toda estragada, né? Eu tenho problema no joelho, eu tenho condromalácea. Nível 2. Tenho uma leve esfoliose na lombar, que eu não tenho certeza se isso foi o adestramento que me deu, mas pode ter sido, porque no início era tudo errada. E eu tenho uma sensibilidade muito grande aqui no pescoço, para a escápula e o braço também, dos dois lados. Eu sou toda, tudo errada. E eu comecei a fazer pilates justamente para poder preparar melhor o meu corpo para essa atividade, né? Que é intensa. E eu faço hoje tratamento tanto com o Wagner, que vira e mexe e vai lá em casa me salvar, como com o Nathan, que vive aparecendo nos meus stories aí nas redes sociais, que eu faço pilates com ele e ele é meu instrutor. O que acontece? A maioria dos adestradores, você pega aqui a coluninha, essa parte aqui é a coluna, onde você tem toda a parte de alinhamento das véticas. Quando você é um adestrador de cachorro, ou algum funcionário que tem algum vício, ou trabalha sempre na mesma posição, o que acontece? A parte da musculatura fica sendo mais forte que a outra. Conforme for sendo mais forte, vai puxar teoricamente. No caso, se você é destro, você vai fazendo com que a vértebra, todo esse tempo tem um alinhamento. bonitinho, retinho. Só que se a musculatura ficar mais forte, o próprio eixo da vértebra vai começar a mudar. E aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar mais forte e começa a tensionar o outro lado. Tensionando o outro lado, o que vai acontecer? Uma sobrecarga da musculatura. Porque elas tem que ter o quê? Uma igualdade no equilíbrio delas. Se você está puxando mais um que o outro, o outro lá está fazendo mais força. Então, quando você vai terminar de fazer o trabalho, o que vai acontecer? A musculatura tente relaxar. Mas a musculatura às vezes fica tão forte que não volta. Aí já queima a tensão maior e pode gerar tantamente a dor. No caso dos adestradores, tanto na parte do ombro, que vocês seguram os cachorros nessa parte, quanto também na coluna, que são interligados. A escápula não é a que mais sofre, né? Sim. Justamente a escápula, por causa que os cachorros estão dando muito tranco, ou você não pode puxar vocês de uma forma errada. Aí quando segura, toda essa parte da musculatura do ombro, ela é obrigada a entrar no sinergismo para segurar. Mas o que acontece? Fora que o ombro vocês têm o quê? O cotovelo e o punho também para agir. Então acaba dando como se fosse um chicote em todas essas partes das articulações. Para vocês não sofrerem, para vocês não pararem de trabalhar, que é muito importante para vocês, para vocês não evitarem de ter um afastamento devido a isso, o que seria legal? Você se prevenir. Aí vocês se prevenindo como? Ou você faz uma fisioterapia de reforço, ou fala na academia, ou se não faz igual a Aninha. Chama eu e o Pilates para ajudar, né? Que aí você vai ter um reequilíbrio da sua musculatura. Além de lesões na coluna e no ombro, a gente também tem os riscos das lesões no joelho, né? A maioria das lesões que vocês têm no joelho é de ficar muito tempo agachado, entendeu? E muito tempo também de freagem que vocês têm no joelho. Como assim freagem? O cachorro começou a correr, você segura, então você tem que fazer uma força contra para você parar o cachorro. Isso dá muito, também como falei da outra parte, o chicote dentro da coluna, só que o impacto de puxada, quem é que freia? O pé, o joelho, o quadril, tudo isso também ajuda em sinergismo, né? Da musculatura para dar uma segurada. Então isso também pode afetar um pouco o joelho. E o fato de ficar ajoelhado, você tem maior atrito. Aqui, ó, na rótula, né? No joelho, que pode lesionar também por causa de uma dor ou uma possível doença do joelho, degenerando a cartilagem. Que é o que eu tenho. Que eu tenho que lidar com isso. Hoje você vai passar para a gente alguns exercícios, né? De alongamento, que a gente pode fazer. Sim. E de força, para a gente fortalecer. Certo? Vamos mostrar? Vamos. Então vamos lá. Bora. Doze segundos depois... A gente vai fazer alguns exercícios com a Aninha, para demonstrar a parte dos exercícios, principalmente, primeiramente, os alongamentos, para dar maior flexibilidade à parte muscular dela. Primeiro aqui, ó, do pescoço. Mão aqui. Cabeça reta. Um braço vai puxar e esse braço abaixar. Ela vai sentir como se fosse estiramento. Se começar a doer, volta um pouco, porque é só a sensação de estirar. Como se estivesse puxando. Que é essa sensação do alongamento. Ela vai manter 20 segundos. Aí ela vai relaxar. E vai fazer do outro lado também. Três vezes de 20. Cada lado já ajuda bastante na flexibilidade desses fibros musculares. O legal também para essa parte, é fazer o quê? Aqui embaixo, segura para baixo, para baixo. Meio, relaxa o ombro. Aqui, ó. Meio. Porque vai criar toda essa parte da escápula que eu falei, ó. Que vai puxar essa parte da flexibilização também do ombro. Vai fazer também três de 20 cada lado. 20 segundos é o tempo que a musculatura tem, que você ganhar pelo menos um bom elasticidade e o alongamento das fibras. Você também pode fazer o seguinte. O salão da parte de trás, aqui. Na parte da frente, vai perto da parede. Não levanta o braço até aqui em cima. Porque quem levanta até aqui em cima, você tem a compressão da bursa. Então você tem, diminui, alinha o corpo. Já vem quando eu tô torta, né? Só um pouco. Maldade. E aqui é na parte do peitoral. Três de 20 também, cada lado. Nunca deixe o braço bastante levantado, porque senão ele pode gerar outro tipo de lesão. A parte dos punhos, você vai fazer o seguinte. Mão pra frente e pra baixo. Alinhamento sempre aqui, ó. Tá? Não passa essa linha no ombro. E aí, enquanto você passa a linha no ombro, também tem o pinçamento aqui da múrsa na parte da frente. E na parte de cima, todos os dedos acabam a ligar. Pegar tudo. Pegar tudo. Eu quero ensinar um polígrafo com os outros. Aí você pode repetir isso daí. Sempre 20 segundos. Sempre 20 segundos. Entendi. Olha, aqui. Mais fácil. Isso. E você não pode passar essa linha. Também, gente. A aula é pra mim também. Tá achando que é fácil? Foi uma coisa tão simples. Você vai ver, tem um tanto detalhe. E aí, muda pra cá. Isso. Uma coisa também que eu costumo fazer é dar um ruginho, assim, pro pescoço. Sim. Tá certo? Tá. Porque você vai soltando mais a parte da musculatura. Aqui que liga tanto o ombro quanto o pescoço. Né? Mudar essa musculatura usando o trapézio. Que sai aqui do pescoço. E vai aqui pro ombro. Ele fala um trapézio aqui certinho. Tem que ir. Se você quiser também, coloca as mãos aqui na nuca. Aqui, um pouquinho mais abaixo. E massageia aqui com os dedos. Bem essa parte da região. Ah. Aí você pode fazer sozinha. O ideal disso daí é fazer debaixo também do chuveiro, que é água quente. Vai dar uma relaxada na sua musculatura. Fora isso, isso é gostoso de fazer. Tira todas as tensões. É bom. Ih, pessoal. Você é um bichão mesmo, hein, doido. Aí a flexibilidade é máxima, tá, gente? Como ela nunca faz dança, faz tudo. É sacanagem que o lado pode apertar o alugamento. Mas eu mostro. Eu mostro com a faxinha. Mas pras outras pessoas, você pode pegar uma faixa, uma cinta. Ou você pode pegar lençol. Aí você coloca aqui na ponta do pé. E puxa. Puxando o meu dedão. Entendeu? Pode manter o dedão assim, né? Isso. Pra você. E aí você vai, normalmente, se tem o quê? O relaxamento e o alongamento dessa parte de baixo da perna, que seria aqui. E pegando até a parte do glúteo também. É que tem alguém que tem uma pulsão já reta, mas se você quiser pode fazer na parede, que a parede também te dá esse apoio. Estou usando uma guia, pra você que não tem faxinha, eu estou usando uma guia de cachorro. Então, a gente já pega, vamos se arrumar pro trabalho? Já pega a guia, já põe o pé. Já faz exercício, já faz tudo. Já usa. Três séries de 20 cada perna. Três séries de 20 cada perna. Então, como vocês ficam sempre em pé, tem de lado, cachorrinho pra lá, cachorrinho pra cá. E fica curvado também. E fica curvado. Então, cada perna dessa postura, e muitas vezes as duas lombares, são confundidas justamente com essa... do... do tensão desse músculo, né, que é o turiforme. Entendi. Eu vou fazer do outro lado agora, só que de frente, pra o pessoal conseguir visualizar bem. Tá bom. Aqui, cruzou até a altura do joelho. Isso. E abraçou. Exatamente. A perna aqui fica relaxada ou fica tensa? Pode relaxar. Pode relaxar. Tá. Você tá pegando mais, essa é a musculatura desse músculo que ele forma desse lado. Tá. Então, você troca a perna e você vai sentir forte. Pra coluna também, você pode fazer o seguinte, ajoelhar... Aqui. Aí. O outro é aqui, ó. Levanta. Agora, você vai colocar a mão aqui na frente e vai pegando os braços até lá na frente. Estica todos os seus braços. Que aí vai pegar todo esse eixo da coluna e sentir puxado. Que aí você tá alongando desse aqui de baixo até a parte de cima aqui. Tá sentindo? Uhum. Ótimo. Também 20 segundos e aí você volta. Se você tem o vício de fazer mais com a direita, de puxar mais o cachorro, de pegar. Então, o que acontece? O seu lado tá mais virado. Então, você vai ter que pegar o quê? Alonga pelo outro. Pega esse eixo, vira, usa o seu celular. Esse braço, sempre cruzando. Porque aí, como falam, vai guiar toda essa musculatura que tava tudo virado com a capicota sobre o braço dominante. Então, você vai ter que mudar. Geralmente, os treinadores usam muito a esquerda. É meio que um padrão, assim. Uhum. Então, você vai ter que fazer o virado pra direita. Mas aí, como falam, depende muito de cada adestrador. Uhum. Ai, desculpa. Aí, no próximo, a gente vai pro fortalecimento. Fortalecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Você acha interessante, indispensável, importante, de alguma forma, que os treinadores, no geral, façam musculação? Sem problemas. É legal fazer um preparamento muscular, né? Uma musculação. Acho bem importante pra isso. Desde que seja com orientação de profissionais. Porque se for por conta própria e não saber pela musangulação, um jeito assim, em vez de ajudar, vai estar prejudicando, gerando outras lesões e parando também de trabalhar por causa dessas lesões consequentes. Uma das atividades mais importantes seria o Pilates, então, você acha? Sim, por causa do Pilates, você também vai trabalhar de um jeito meio global todas as partes dos eixos da musculatura e o equilíbrio muscular que você está necessitando do seu trabalho. Você vai ter um equilíbrio da parte da sua musculatura, principalmente no que você tem vicioso, do que você não está com vício. Entendeu? E você vai ter o quê? Uma sinergia das musculaturas pra voltar a trabalhar ou prevenir as suas lesões que você possa ter, dando esse reforço muscular. Interessante. É, gente, eu faço o Pilates, eu vou falar pra você, pra quem acha que é fácil, tem homem que fala que é exercício de mulherzinha, né? Isso. Não sabe o quanto que é difícil, é difícil, a gente usa o peso do corpo no geral, mas é cada exercício ornamental, diferente, que é a coordenação motora, assim, um nível absurdo. Mas eu vou te falar uma coisa, Aninha, quem desenvolvesse o Pilates, não foi uma mulher, foi um homem. Foi um homem. Foi um homem chamado Joseph Pilates, que ele que fez através de, pra fazer exercícios, como era um negócio de guerra, tudo assim, ele fez como se fosse, ele viu técnicas de guerra, de exército, mais flexibilidade que o pessoal teve de balé. Então ele uniu esses dois pra ter um custo tudo menor, pra que as outras pessoas consigam fazer, pra ele conseguir demonstrar um condicionamento físico geral, que os exercícios do exército não é fácil e a flexibilidade de balé. Também era só quem fazia era rico, então ele queria trazer um meio termo, pra que muita gente conseguisse fazer, ter uma boa definição e conseguir se organizar. Legal, show de bola. Bom, vamo lá, vamo pro fortalecimento. Vão sofrer! Bora! Aqui você pode sentar na parede, né? Pra quem tem problemas no joelho igual você, coloca uma almofadinha embaixo e a outra, a almofada, se coloca no meio das pernas. Aí aqui você vai, nunca deixa a perna totalmente esticada pra que tem problema no joelho. Tá. Então você vai apertar, aqui, contrai, você pode fazer 5 vezes, 5, 7, 10. É, dói, né? Começa a puxar tudo aqui assim. Sim, porque você tem toda essa parte da musculatura que também é meio que, não tem uma força adequada. Você fala, ah, então como é que a gente consegue andar, você que faz as coisas. A gente tem uma parte de explosão, que é quando a gente tá conseguindo fazer os exercícios, diferente do que de manter. Que você pode fazer, você não tem a resistência pra manter. Isso daí muitas vezes vocês usam muito no tipo de, pra caminhar com cachorro, ou pra frear o cachorro, ou pra receber o trânsito. Quando você recebe o trânsito tem que ter uma certa resistência. E às vezes muitas pessoas não tem essa resistência. Entendi, aí acaba machucando. Exatamente. Ou caindo. Já caiu? Já. Com certeza já. Ah, pro exercício pras pernas, né? Você pode colocar, comprar carneleira de 1kg, né? Pra começar. Ou se não, você coloca no saco de feijão. Que a lança de feijão deve ter por volta de 1kg. Aí você vem, estica as pernas, não totalmente, só levantando as pernas, até aqui. Aí volta, entendeu? Puxa um pouquinho a perna pelo saco de feijão pra não cair. E você levanta. É isso que sai de 10 repetições. E a perna tem que estar bem juntinha, ou pode estar mais espaçadinha assim? Não, pode estar junto, eu não senti. Pode estar junto. É, só pra o feijão não cair, se você for usar o feijão. Tá. Mas se tiver cadeleira pode estar mais espaçadinha, não tem nenhum problema. Tá. E a coluna encostada, né? Sim. Sempre apoiada também pra descer em ambiente. Super confortável. Dá pra fazer numa boa. E existe alguma forma de fazer esse exercício errado que possa prejudicar a pessoa? Ou fazê-lo muito rápido, né? Tem que ser devagar. Devagar e controlar. Porque se fizer muito rápido vai dar um chupote e aí pode isolar o joelho. Ou levantar lá atrás que gera esse atrito aqui nos pontos. Ou senão esticar demais que também faz uma pressão. Então nem estica demais, nem dobra demais. É a partir do apoio de zero que a gente chama de 90 graus e a gente começa. Outro exercício que você pode fazer é de você levantar a coluna reta, quase sentando e estica, tá bom? Se doer muito o joelho, você pula essa parte do exercício. Aí você fica somente com a da almofada sentada e desticar a perna aqui por enquanto. Porque se você tiver alguma lesão mais forte no joelho, isso vai sentir dor e você vai reclamar também depois. Pro braço uma almofadinha e aqui ó, aperta a almofada no teu peito. Isso, correto. Mas essa almofada não oferece uma resistência e as outras que são mais molinhas? Uma bola ou senão aquela almofada que todo mundo tem em casa que é pro sofá. Que é um pouquinho mais duro e você também consegue fazer. Olha se eu gostei! Também 5 séries de 10. A maioria das 5 séries de 10 também é fácil de guardar também. E esse exercício ele faz o que exatamente? Fortalece tanto a parte do braço, principalmente essa da população. Que é onde você recebe mais impacto. Pega aqui ó. Rande como se fosse torcer, mas não vai torcer tudo. Se não vai dar problema. Vai estragar a minha musa. Pode fazer com pano. Segura 10 segundos e relaxa. Isso é pra? Fortalecimento dos punhos. Dos punhos? Olha só! Mantenha um pouco. Mantenha um pouco sempre neutro. Como assim neutro? Reto. Reto. Isso ó. Difícil hein? Isso. Conta até 10, relaxa 5 vezes. Tá bom? Ou se não, você aperta também e aperta os dois lados assim. Isso faz? Também pro fortalecimento aqui no cotovelo. Tá bom? 10 minutos. 5 vezes. Tá bom? Isso prepara o braço pra? Pra segurar, pra dar os trânsito. Prepara o braço, os dedos pra obra. Exatamente. Boa! Quanto tempo mais ou menos, em média, a gente tem que se preparar antes de sair pra trabalhar pra fazer esses exercícios? O ideal mesmo seria em torno mais ou menos de meia hora, 45 minutos, entendeu? 30 minutos, 45 minutos de exercício antes de trabalhar, gente. Ótimo! Se você vai passear pro seu cachorro, trabalhar com banho em tosa, com veterinária, tudo isso daí ajuda, né? Ajuda, porque prepara também. E cada outro, o ideal também é tipo assim. Terminou de andar, terminou de fazer a tosa, terminou do lado desse tratamento, tira um tempinho e massageia bem essa parte do antebraço. Porque o que acontece? Toda a maioria das cargas fica mais nos dedos de segurar as correias, de ficar segurando a bolha pra atacar, né? De segurar o bicho em si, você acaba fazendo muita força nos dedos. Aí, conforme você vai massageando, vai tendo toda a tensão que tá no músculo, o músculo dá uma relaxada e a circulação sanguínea volta pra ser terminada a inflamação que pode ter pós treino nessa parte. Ah! Agora eu entendi! O outro exercício, a menina vai cruzar os dedos, colocar a mão na cabeça e aqui ó, uma leve flexão. Aí ela vai tentar tirar o pescoço pra trás e resistir. Tudo bem? Uhum. Tá sentindo o pescoço? Tá bom. Isso. Só sentindo mais o braço. Então, no caso, você abaixa ele um pouco mais o braço, pega mais a região da nuca. Ou leve flexão, com o faforo levantando o pescoço, o braço vai ficar mais resistido, leve. Quanto até 10, relaxa 5 vezes também. Ou se não, coloca a mão na testa pra fazer a ultimlexão que é de dobrar o pescoço. Quanto até 10, relaxa 5 vezes também. Que aí vai fortalecer toda essa parte muscular do pescoço e até a parte anterior do pescoço. Esses devem ser os principais pra você conseguir fazer sem lesionar muito. É importante realizar também que você consegue fazer exercício na academia, né? Pra dar um reequilíbrio melhor da sua musculatura. Ou pilates, justamente com alguém sempre sendo orientado. Pra evitar qualquer tipo de lesão. Porque se tiver uma lesão, tudo, vai ter que ir pro médico, fisioterapia. É muito melhor você prevenir do que querer resolver lá na frente quando já tá grave. Inclusive, eu conheço um treinador. Ele tá pra fazer uma cirurgia de hérnia e ele fazer a figuração. Eu mandei uns vídeos pra você de figuração, né? Recebe impacto, cachorro norte, esquina, aquela coisa toda. Fazer a torção pra poder aliviar o impacto e tudo mais. Mas ainda assim ele acabou afetando muito a coluna dele. Existe um colete que você coloca pra você proteger a coluna pra fazer esse trabalho. Sim. Pra dar uma resistência. Mas acho que ele não usava. Então, aí a gente, ó, tá vendo? Não usava um colete que era pra proteger e acabou tendo uma hérnia de disco. Piorar a hérnia de disco, vai afetar a amendula. E dependendo da lesão que você tiver na amendula, você pode até parar de andar. Então, algumas vezes, os médicos até optam por, quando estiver muito grave, fazer a cirurgia pra evitar que chegue nesse nível. Pois é. Então, pra que, né, deixar chegar nesse nível? Tem que se cuidar. Aí, até que, inclusive, quem faz bastante esse tipo de adestramento, treinamento com os cachorros, pode usar um colete chamado colete de put. Esse colete, ele é um colete mais rígido, que dá uma estabilização pra coluna. Isso é usado muito pra quem tem, já, muitas dores crônicas de lombar, fraqueza de lombar, já vai lá pra ser usado e deve ser livre. Ah, provavelmente deve ser esse colete que é utilizado. Eu não sei o nome porque, como eu não faço figuração, gente, eu não tô muito inteirada nesse... Mas eu acredito que seja esse colete aí que eles usam. Pra proteger a coluna dar uma resistência. Mas tem os teinosos que não querem usar, que não querem se preparar. Eu não sou paciente. Eu não sou paciente. Eu não sou paciente, exatamente. Eu não sou paciente. Eu não sou paciente. Bom, tem mais algum exercício? Não, não. Não. Então, tá bom. Então, vamos voltar a conversar lá na mesa. Bom, acabamos com a parte dos exercícios. Eu vou fazer uma última pergunta agora pro Dr. Wagner sobre quais são os principais, assim, tratamentos que são feitos pra quando o Wagner, profissional como esse, já tem alguma lesão nos braços, enfim. Quando você já tem alguma lesão relacionada ao serviço, você faz normalmente uma acupuntura, um RPG, um pilates, uma hidro, ou se não, uma massoterapia que também ajuda, uma queira pra aliviar as tensões das articulações. Tudo isso aí dá uma prova. Porque, muitas vezes, essas lesões, como eu falei, elas podem muito o exercício de manter a mesma posição, o movimento brusco, pode gerar as lesões, como o diácido lático, né, que é de refeitar os exercícios, a aerópsis, que não precisa. Então, você faz daí, libera a musculatura, deixa mais maneável e a circulação volta pra drenar essa inflamação e ajudar no tratamento. Entendi. Então, quando ainda é leve, quando ainda não é uma coisa grave, dá pra melhorar, né? Sim, você consegue fazer um, sem ser uma intervenção cirúrgica, somente o paliativo na sua parte, ou se não o tratamento mesmo, pra ajudar na recuperação. Entendi. Bem interessante. Muito legal saber disso, até porque muita gente acha que tem que conviver com a dor, né? E não precisa. É só buscar ajuda mesmo. Muito obrigada, doutor, por você ter aceitado dar essa entrevista e ajudar a gente. Todos os registradores e profissionais que trabalham com cães com certeza estão agradecidos. Eu que agradeço mais uma vez por você ter me chamado pra essa entrevista, minha. Show! De nada, imagina. Eu espero que a gente tenha agregado, tenha ajudado na vida de vocês, no trabalho de vocês e no corpo de vocês. Se cuidem, tá bom? Quero ver todo mundo saudável, hein? Não quero ver ninguém aqui por causa desse problema, não. Mentiroso, né? Olha que mentiroso. Tá doidinho pra chegar os pacientes aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. É como era assim de mim. Vou deixar todos os contatos dele na descrição do vídeo. Não deixem de procurá-los se vocês precisarem, tá? Se precisar, estamos todos aqui pra ajudar. É isso aí. Um grande beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima. Beijo no corpo. Tchau.